Tudo que é lançado é vendido em pouco tempo. A empresa referência em loteamento resolveu recentemente adquirir lotes de máscaras. Das 30 mil máscaras, 20 mil máscaras a gente trouxe de Pernambuco através de uma parceria com uma empresa muito bacana, a SRJ, que fez as máscaras a preço de custo. E 10 mil máscaras a gente está confeccionando através de uma parceria do Vaquinha com a Abrec. Outras 10 mil máscaras foram feitas por costureiras contratadas pelo projeto Vaquinha Social, do qual o empresário Rubens Filinto faz parte. Elas foram produzidas em um espaço cedido pela Abrec, a Associação Beneficente dos Renais Crônicos. Parte das máscaras foi doada para a própria Abrec, o restante para outras instituições. Estão indo máscaras para a ACC, para o projeto Padrinho, para o Cotolengo, para o Instituto de Cegos, algumas máscaras para o interior também, bairros mais carentes, paróquias. Enfim, a gente está tentando capilarizar para a máscara chegar lá na ponta. E uma coisa importante é que 10 mil máscaras a gente está direcionando para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, até porque eles têm um maior conhecimento dos locais que estão com maior dificuldade e necessidade de máscaras. As máscaras são de dupla camada e impermeáveis, ou seja, a qualidade é excelente, uma das melhores. O que faz a diferença também é este lema aqui, responsabilidade social. E não é de hoje que a Rede segue isso. A gente entende que é importante devolver para a sociedade um pouco o que ela nos dá em participação de mercado. A gente acha que é importante fazer a nossa parte. Junto com as máscaras vai um folheto para a correta manutenção dela. Depois do uso, deixar de molho na água sanitária por 20 minutos. Em seguida, lavar com água e sabão. Não misturar a máscara com outras roupas. E depois da secagem, passar com ferro quente. Existem pesquisas que dizem que quando as duas pessoas usam a máscara, a proteção pode chegar a 95%. Isso nos chamou muito a atenção, porque se todo mundo usar máscara, então a gente resolve um problema de saúde muito importante, mas, por outro lado, a gente também pode ajudar um problema econômico. A resolver um problema econômico, à medida que o comércio pode ficar aberto, se todo mundo tiver de máscara. E assim, a empresa de loteamento aposta em um projeto que traz retorno imediato. A satisfação em colaborar para deter essa pandemia. E para isso, a solidariedade sempre foi um terreno muito fértil. Obrigado.